Música Oi turminha, bem-vindos ao Jibilândia e na história de hoje temos Cebolinha e Mônica em... Sem apanhar! Mas será que isso realmente vai acontecer? Assista até o final e nos conte o que achou da história! Vamos lá? Hehe, oops! Ah! Estou frito! Desta eu não escapo! Hã? Hã? Espere aí Mônica! Não está esquecendo nada não? Esquecendo o que? De bater em mim! Fiz um desenho da sua cala! Ora, só porque me desenha mal, não é motivo pra eu te bater! Passe bem! Passe bem! Não acredito! A Mônica é baixinha, golducha e dentuça! Ouviu o que eu disse, Mônica? Ouvir, claro! Não sou surda! E então? Como fica? Até que você tem uma certa razão! Sou pequena, fofinha e tenho dentes salientes! Mas você fica doida da vida quando eu te xingo! Dá coelhadas, cole atrás de mim, bliga! É que hoje não estou a fim de brigar! Afinal, já sou quase uma mocinha! Passe o encaldido placar! Hehe! E agora? O que me diz? Nada a dizer! Quando quiser treinar outros nós, é só pedir! Dentuça, baixinha, boboca! Deixa pra lá, Cebolinha! Numa outra história eu acerto com você! Não acredito! Xinguei a Mônica pra valer e terminei a história sem apanhar? É bom demais! Faz tempo que você está aí? Tempo bastante pra ver você provocar a Mônica! Isso não se faz! Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar com seus amigos! Fique agora com mais uma historinha incrível aqui no canal de Bilandia! Lembrando que se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se! Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau.